Entra na aventura de Pokémon Snap! O jogo que te vai levar a percorrer a selva à procura dos teus Pokémons favoritos! Com o Pokémon Snap para a Nintendo 64, tens de encontrar e fotografar todos os Pokémons selvagens! E ainda podes guardar as melhores imagens no teu álbum Pokémon! Mas atenção! Recomendamos o uso do impromiável! Pokémon Snap! Vamos fotografá-los todos! Agora podes jogar Pokémon e todos os títulos de Nintendo 64 na nova consola Pikachu!